Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer uma tiramisu um pouco diferente. Vai ser uma tiramisu com creme de amêndoas. Eu vou utilizar 50 gramas de creme de amêndoas, que vai dar um sabor incrível à mistura do creme de mascarpone, ou no meu caso, é de cream cheese. Aqui eu tenho 5 ovos, que eu já separei. Pode parecer que tem 6 gemas aqui, mas é porque eu fui premiado com um ovo de gema dupla. E aqui eu estou colocando 1 quarto de xícara de açúcar cristal. Dou uma boa batidinha aqui com o próprio coelho da batedeira, para dar uma misturadinha, antes de colocar ela aqui na batedeira, onde eu vou bater até ficar uma mistura bem clarinha. Eu vou colocar a velocidade bem alta. Já está um creme relativamente liso e agora eu acrescentei o creme de amêndoas. Eu coloquei 65 gramas, que era o que existia ainda no potinho, vou aproveitar tudo. E agora eu vou bater mais na velocidade bem alta, até ficar bem fofinho. Bem, eu bati a gema por mais ou menos uns 3 minutos na velocidade alta. Aqui agora eu já acrescentei 400 gramas de cream cheese e vou bater por cerca de mais 3 minutos. Vai ficar uma mistura bem fofinha, bem espumosa. Primeiro eu começo na velocidade menor, para incorporar o queijo. Depois aos poucos eu vou aumentando a velocidade, até a velocidade máxima. Bem pessoal, o creme de gemas com cream cheese e amêndoas, e pasta de amêndoas, já está pronto. Agora eu vou bater as claras em neve por cerca de 2 minutos, com a neve bem firme. Agora é ir adicionando a clara em neve. A primeira adicionada, eu vou colocar só um pouquinho, um quarto, um quinto da mistura. E dar uma misturada com um pouco mais de força, que vai deixando a massa mais lisa, né? E mais flexível, para perder menos das bolhas de ar, à medida que eu vou incorporando agora o resto. Agora eu posso colocar a metade daqui do que está na tigela, e vou incorporar. Eu gosto, pode ser feito com a espátula, fazendo exatamente os mesmos movimentos que eu estou fazendo aqui. Você varre a parte de baixo, e traz para cima. Eu gosto de fazer com futebol, porque eu acho que é bem mais rápido, E da mesma forma, não perde as preciosas bolhas de ar, que vão dar a textura aveludada a essa mistura de ovos com cream cheese e creme de amêndo. Bem pessoal, vamos à montagem. Já temos aqui os biscoitos de champanhe, tem 400 ml de café bem quente, que eu fiz com café solúvel, né? Uma colher de chá para cada 50 ml, então são 8 colheres de chá, e o chocolate ralado bem fininho. E não tem nenhum segredo, pega o biscoito de champanhe, eu estou com duas luvas aqui para não queimar a mão, e para não deixar as minhas unhas cheirando café, porque o café fica impregnado na unha, que você fica sentindo o cheiro de café toda vez que você passa as mãos perto do nariz. E eu, particularmente, tenho um faro muito fino, então não é muito bom. Vou cobrir aqui o fundo todo com biscoitos embebidos em café. Se está bem quente, ele encharca o biscoito rapidamente. Aqui agora eu vou colocar uma fina camada, não se preocupem em deixar muito homogêneo não, porque acaba espalhando o aroma e o sabor do chocolate, porque o biscoito está quente, ele acaba derretendo e se agregando ao biscoito. E agora vamos colocar a primeira camada de creme. É só ir espalhando assim, com a colher de sopa, né? É uma coisa que é bom para poder espalhar bem, porque vocês podem jogar em várias partes, e cobrir todo o biscoito com chocolate. E então repetir todo esse processo aqui, até essa parte de colocar mais uma camada. São duas camadas de biscoito e duas camadas do creme de cream cheese. Bem, agora eu deixo a tiramisu descansar por uns 15, 20 minutos assim, para que as bolinhas de ar possam se desprender. E como eu coloquei o café muito quente, vai subir um pouquinho do vapor dele ainda. Se eu colocar o chocolate agora, ele vai derreter, não vai ficar uma tiramisu tão bonita, porque vai ficar uns pontos do chocolate mais escuro, outros pontos do chocolate meio úmido. Então não fica tão bonito. E tem uma coisa que eu sou absolutamente perfeccionista, é com a cobertura de chocolate da minha tiramisu. Não pode ter nenhum amarelinho de creme por barro. Ele está inteiramente coberto, inclusive os cantinhos. Eu sou bem preciosista com relação a isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora ela vai gelar e só vai ser servida daqui a dois dias. É o que eu recomendo. Pode servir com um dia e meio, um dia, mas é interessante servir ela com dois dias, que os sabores parecem que vão se integrando e apurando. E é bom deixar a geladeira coberta com plástico filme. Fora isso, é degustar. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.